O Edmilson, você sabe que o Whindersson, ele tá treinando boxe agora, você é um lutador também. É UFC, pô, são todas as lutas juntas, é MMA, pô. Você é um lutador de Taekwondo, um cara que é campeão brasileiro, ganhou tudo o que podia no Brasil, ganhou os Estados Unidos também. Se o Whindersson te desafiasse, cara, como é que seria? Rapaz, assim, eu tenho que pegar um tempinho pra treinar um pouco, né, pra ficar em forma, mas pela visão que eu vejo dos golpes dele nos vídeos dele, não se dá nem pra calma. Mas pela visão que eu vejo dos golpes dele nos vídeos dele, não se dá nem pra calma. Lutador de boxe eu como no café da manhã. O diferencial no setor da luta com a comédia, pra mim, é porque eu tenho isso aí como uma ferramenta de vida. A arte marcial, pra mim, ela vem desde a época que eu tinha 12 anos de idade, entendeu? Não é uma coisa que eu tô implantando agora pra ver se funciona e tal, não. Ela vem muito fácil. É tanto que eu que faço as coreografias, né, de luto que você vê, com o Raul, a gente vai, dirige junto a cena especificamente da coreografia, tem um outro olhar, né, é mais profundo. Mas essa coisa aí do índice, cara, eu acho massa que ele consiga lá fazer uma coisa que eu nunca me senti na minha vida, artística, ou também nas academias que eu tive, é a coisa da competição, sabe? Eu nunca me senti, ou o cara tá competindo, vai ser melhor do que eu, vai ser isso ou aquilo, não. Eu acho que o público tá aí, o público que vai escolher, se gosta do meu trabalho vai gostar, quem gosta do trabalho do índice vai gostar, quem gosta do trabalho do índice vai gostar, sabe? Eu acho que tem espaço pra todo mundo, eu não me sinto ameaçado de forma nenhuma no trabalho que eu faço. O Edmilson, você sabe que o Whindersson, ele tá treinando boxe agora, você é um lutador também. É UFC, pô, são todas as lutas juntas, é MMA, pô. Você é um lutador de Taekwondo, um cara que é campeão brasileiro, ganhou tudo o que podia no Brasil, ganhou os Estados Unidos também. Se o Whindersson te desafiasse, cara, como é que seria? Rapaz, assim, eu tenho que pegar um tempinho pra treinar um pouco, né, pra ficar em forma, mas pela visão que eu vejo dos golpes dele, dos vídeos dele, o Whindersson não dá nem pro caldo. Olha aí, o Whindersson não dá nem pro caldo, meu irmão. Aí é comedor de farinha, rapaz. Tá marcado o fight. Bota assim, bota assim, ó, bota assim. Lutador de boxe, eu como no café da manhã. Sensacional!